E chegamos lá na Colônia Suíça E assim é como continuamos com o nosso recorrido por Circuito Chico O recorrido mais tradicional de Bariloche Um passeio em que a cidade, os bosques, os lagos e as montanhas se integram em um só paisagem Em vídeo anterior visitamos o Cerro Campanario, que se não vieron esse vídeo se os deixo por aqui E agora nos dirigimos a Colônia Suíça Eu acho que vamos fazer o Curanto, que se é uma forma de coção que se faz embaixo de terra Agora vamos ver bem e vou comentar em voz em off para não estar errada Mas está bom porque vamos ver algo típico de aqui que nunca vimos antes E vamos ver precios também e vamos comentar se vale a pena chegar esses dias Que são os dias miércoles e domingo E justamente este domingo nos advirtieron que são as eleições Acá na Provincia do Rio Negro Então talvez não se faça essa atividade e por isso decidimos vir um miércoles e assim podemos fazer a presença O Curanto é um método tradicional de cocinar alimentos originário do Arquipelago de Chiloé Uma isla ao sur de Chile e que utiliza pedras calientes em um olho que se tapa com hojas de pangue e tepes Música 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 O que é isso? Ai! 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 Queita-se tu! Aí estávamos consultando precios porque este não é o primeiro Há vários, então queremos ter uma ideia Neste caso é a porcentagem para dois R$5,000 É um pouco caro mas é algo que não comes todos os dias e é algo típico de aqui Vamos a ir recorrendo a ver que podemos comer Vimos que há algo que me dijiste que viste de comer Há muitas empanadas fritas Vamos optar por empanadas porque não vimos com muita hambre Nos disseram que a bandeja é muito abundante tanto com verduras como com carne Mas não vimos com tanta hambre Hámos traído comida por se não chegávamos ao horário da comida aqui E também tem um horário, eu acho que partindo duas tardes, são as 12h em dia Tem que esperar um horário Mientras você vê aí como nos prepara Mas está bom, algo típico aqui Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá E vamos lá Bom, nós deixamos o auto estacionado lá atrás que é como um estacionamento aqui Justo aqui a nossa derecha está o primeiro local onde vamos lá o restaurant onde se torna a comer E se não tem um sendeiro que pode fazer em auto ou caminhando, nós optamos por fazer o caminhando Onde vamos entrar lá na Colônia Suíça E vamos ver tudo o que tem aí porque é como um mini-pueblinho No meio do bosque, com vistas nas montanhas É muito lindo, pelo menos, o que temos visto em fotos e em vídeos Então vamos recorrer lá agora caminhando E aqui como podem ver, nós estamos com o segundo restaurante E assim como estes vão encontrar muitos E assim que podem também sair a recorrer por o tema precios Nós temos mais que tudo para ver o lugar em si Mas também tem essa opção, digamos E por o que eu vejo, já há bastante gente lá noventos Há muitos viajeros também Sim Estamos vendo aí um monte de motorhome, de minivãs E aí, que hermoso Estamos vendo que é muito similar a a Cumbrecita em Córdoba, para aqueles que haviam ido Com todas essas casas assim, meio estilo alpino Sim, como é alemãs? Sim Se chama Colônia Suíça, deve ser por... Inmigrantes suizos que vinieron aqui, a zona de Bariloche Me parece que toda esta zona aqui do sur de Bariloche Vino gente de esos lados, de Alemanha, de Suíça, de outros lugares Há fines do siglo XIX, a zona foi poblada por imigrantes oriundos do cantão de Balais, ao sur de Suíça Sendo assim o primeiro asentamento de suizos na Patagônia Aqui é o monte dos gatos, em busca de um A ver se eu posso gravar É, assim mesmo não se vê Estamos fascinados com o lugar É muito bonito, agora há muita gente dando volta É quase hora de comer, assim que estão todos buscando para comer algo E o interessante, para que sepan, isto se cria às 4 horas da tarde Assim que não tem muito tempo, digamos, é mais que tudo vir por a manhã Mas tem opções de tudo, ou seja, temos cafeterias, há um local onde venden waffles Venden cerveza, há uma heladeria também Bom, há de tudo um pouco, assim que as opções têm... Não, para comer todo o dia até às 4 horas, digamos, quando vier, aí dá-me a merenda e listo Exato Exato Amém. E chegou a comida, eu me pedi um taco de jabalí ahumado, que agora tem muito boa a pinta. E agora você pediu um guiso de... Um guiso de siervo também que é patagônico, hongos de pino, e eu acho que um pouco de jabalí também. Vamos ver que tal está. Vamos ver a degustação do guiso de siervo. Bom, vamos abrir a história esta, brincando por o único que vale a pena que é por a vida, que é o único que tem. A verdade é muito boa a pinta. Vem com muita vida para todos que nos faça. Muito boa a pinta. Para acompanhar. Muito bom, está um pouco caliente. Muito bom. Tinha muita coisa esse taco. Muito caro. Muito caro. Tinha recebida de repolho, cebola... Várias pouquinho. Está bom? Sim. Bem, o local se vocês vêm é aquele que tem tacos, e está por aí. Está preparando a leram que pudessem chegar a comer, porque está muito bom. Olha que tem repolho, trocitos de tomate, a carne é jabalí ahumada Me parece que há... Salsa de hongos e salsa picante muito boa E há outra verdura que não me deu conta que é Parece que é... Isso de alga é cebolla verde E esse verde aqui é grande, se é o mesmo Ou é alguma coisa de pimenta picante Mas a verdade é que está muito bom Isso está riquíssimo porque está como... Crocante por fora e todo tiernito por dentro Muito bom Música 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 O preço é bastante acessível, ao menos esse tipo de comida Sim tem o que é o curanto, que pode comer tanto verdura como carne Que usa um pouco mais os preços, você que pensa? Sim, a mim parece um pouco custoso, mais além de que obviamente é outro tipo de coção Mas não deixa de ser verdura ou carne asada Coisa que por aí comemos bastante seguido Obviamente se você está aqui é diferente, é turístico e se pode dar esse gosto Nós já veníamos com pouca hambre e tínhamos comida no auto Sim, de fato sacamos a pasear uma tarta porque a fizemos com a intenção de comer depois de baixar do cerro Mas nos tapamos com essa comida que não podíamos ir sem provar Alguno não se pode negar, há tantas coisas, tanta variedade Ou seja, havia o pan de campo também, havia o galeno, tem muito Sim, são coisas que não comerias todos os dias, então por aí está bom dar-se esse gosto Mas, como sempre, recomendamos que vão para os super, comprem aí porque é muito mais econômico Podem fazer isso, se vão hospedar em uma cabaña, em um hotel, onde seja que estem E depois armam essa viandita em um tupper e que saem a dar-se voltas Então já tem a comida aí, é muito mais barato E, obviamente, o que se quer dar o gosto também tem essa opção Sim, escolha o dia que vão comer bem, venham a Colônia Suíça Têm muitas opções e, bom, só nos recomendamos ao 100% isso que comemos, que foram os tacos e o guiso Em esse puestinho, a verdade, é espetacular E outra coisa que vimos também, muito boa atenção de parte da gente aqui Obviamente estão acostumbrados ao turismo e se nota Assim que também é um ponto a favor para eles, nesse sentido E até aca o vídeo de hoje, se gostou, não esqueçam de dar-se me gusta E se inscrever para estar atentos quando subamos o próximo vídeo Onde vamos continuar com o recorrido do Circuito Chico Vamos estar visitando o Yao Yao, o hotel mais exclusivo de Bariloche Assim que nos vemos no próximo vídeo Adiós